A UESP de Picos ofertou 350 vagas para o SISU neste ano, mas nem todas foram preenchidas. Quem não passou na primeira chamada do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pode agora concorrer a uma vaga no tão sonhado ensino superior. Direito, na verdade, por acaso. Não é bem a minha primeira opção de curso, mas é um curso muito bom e a UESP de Picos porque é uma instituição muito bem conceituada, principalmente no curso de Direito, que é muito bem visto nessa universidade. A UESP é uma das melhores, pelo que eu ouvi falar, né? E a administração porque eu gosto dessa área, de administração. O povo fala que é uma área muito importante para cá. A lista de espera foi divulgada no site do SISU no dia 16 de fevereiro. A partir daí, ficaria a critério das universidades a data de convocação dos classificados. A UESP de Picos divulgou o edital de inscrições no dia 2 de março. Das 11 graduações que a UESP de Picos oferece, o curso com menos matrículas foi o de enfermagem, contando com apenas dois alunos matriculados. Ao todo, são 1.927 alunos aguardando na lista de espera por uma vaga. As inscrições começaram na última segunda-feira, dia 6, e vão até esta quinta-feira, 10 de março. Os classificados na lista de espera devem ir até a UESP de Picos, no bairro Altamira, para demonstrar interesse na vaga. Que as turmas lotem logo na primeira chamada, né? Porque a primeira convocação dessa lista de espera sai agora no dia 24, né? De março, e no dia 29 e 30 já é a matrícula dessas pessoas da lista de espera. Então, espero que lote logo, que todos venham confirmar a presença, né?